Tudo bom pessoal? Aqui é o Yang Lu do grupo Alpha Games. Pessoal, recebi esse PS4 Slim com o seguinte problema, ele não liga. No vídeo passado eu fiz um vídeo para vocês sobre uma fonte de um PS4 FET que estava em curto circuito. Está logo no vídeo anterior a esse. Então, esse aqui o problema já é diferente. Esse aqui ele já não liga nada, nada, nada. Eu vou fazer um teste para vocês aqui agora. Eu vou ligar ele aqui, vou usar essa chavinha. Espera aí, deixa eu ligar aqui. Você vê que está aqui fazendo barulho do clique aqui do botão e ele não liga. Completamente parado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos agora desmontar essa fonte. No caso, eu já abri o PS4. Como tem muito vídeo aí no YouTube mostrando como abrir um Play 4, eu poupei mais tempo aí de vocês. Para o vídeo não ficar muito longo. Então, agora eu vou desmontar ele. Olha, deixa eu desligar aqui o cabo da força, o HDMI e vamos desmontar essa fonte. Vamos lá. Deixa eu abrir esse PS4, essa fonte aqui. Deixa eu colocar esse PS4 de lado. E agora vamos abrir essa fonte. Deixa eu dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar muito longo. Bom, com ela aberta agora, vamos medir os componentes, ver se tem alguma coisa em curto-circuito ou aberta. Deixa eu pegar o multímetro. Bom, multímetro já na posição. Deixa eu colocar na escada aqui X, X10. Primeiro passo, vamos medir aqui o fusível. Olha, como vocês podem ver, fusível bom. Bom, vamos medir então esse resistor. Esse resistor também é responsável por fazer a fonte ligar ou não. Bom, o fusível, tá bom. Vamos ver ele aqui agora. Deixa eu colocar aqui em X100. Deixa eu regular agora a ponta. Vamos regular o nível zero ali, ó. Perfeito. Bom, esse resistor tá aberto. Agora vamos... Fusível bom. Resistor aberto. Isso é muito preocupante. Por quê? O fusível deveria estar queimado. Então, ou seja, passou corrente pra parte secundária. Então, já vamos analisar a parte secundária agora também. Vamos ver se tem mais alguma coisa em curto. Escala X1. Vamos lá. Parte secundária. Vamos medir esse MOSFET aqui e ver se eles estão queimados. Se eles estão em curto. Não estão em curto. Perfeito. Perfeito. Deixa eu medir esses outros aqui. Desculpa, eu tô atrapalhando vocês a enxergar aqui. Tá bom? Perfeito. Perfeito. Ok, passou no teste. Deixa eu medir também esse TNP012. Ele costuma também abrir o bico. Então, deixa eu aterrar aqui a ponta no terra. Deixa eu ver se tá funcionando. Pronto. Terra. Eu tô medindo aqui, galera, porque eu já conheço o datasheet desse chip, tá? Esse aqui tá bom. Vamos medir também o CI responsável pela parte stand-by. Bom, os MOSFETs estão bons. Fusível bom. Resistor ruim, aberto. Vamos medir agora esse CI stand-by. Deixa eu ver se ele tá em curto. Ele é um DAP-046. DAP-046. Ok. Deixa eu só olhar aqui, galera, o... Rapidamente aqui. Deixa eu ver a equivalência dele no multi-CI compatível com esse aqui. Geralmente, isso aqui, dessas fontes, é difícil achar. Então, equivalência... DAP-046. Bom, esse aqui pode usar também um LD-5760. Deixa eu ver aqui o datasheet do LD. O LD... O quarto pino é terra. Então, vamos lá. Deixa eu medir aqui. Quarto pino é terra. Deixa eu colocar só um terra aqui, bem legal. Olha só, galera. O quarto pino não tá dando nada. Esse quarto pino aqui é o terra. É o GND. Então, ou seja, esse bichinho aqui está queimado. Abriu o bico. Então, vamos fazer a substituição dele, galera. Vamos fazer a substituição desses dois componentes aqui. Então, deixa eu desligar aqui o multímetro, pra não gastar a bateria. Vou colocar de lado aqui agora. Deixa eu ligar agora a estação de ar quente. Uh! Vamos tirar agora esse C.I. stand-up. Vamos tirar agora esse C.I. stand-up. Vou desligar aqui, pra não ficar esse barulho chato. Vamos tirar agora o resistor. Vamos lá, galera. Esse aqui é um resistor de 16R, pela coloração dele. É um resistor de 16R. Pronto, tirei o bichinho. Deixa eu deixar ele aqui. Bota o ferro de solo no canto aqui. Então, olha só, galera. C.I. stand-by. Aberto, abriu o bico. Resistor, também aberto. Vamos agora fazer... Colocar aqui no local de novo. As outras peças. Bom, eu vou pegar aqui umas sucatas minhas. Peraí. Só um momento, galera. Pro vídeo não ficar longo, deixa eu dar uma pausa de novo aqui. Olha só, galera. Tem duas carcaças aqui. Duas sucatas de fonte. Essa aqui é uma fonte de PS3. Essa aqui. É super slim. Deixa eu colocar de lado essa outra fonte aqui. Vamos tirar agora o resistor. De 16R. Que é esse aqui, ó. Deixa eu ver se tá ajudando vocês. É esse bichinho aqui, ó. Deixa eu tirar esse aqui, então. Pra colocar isso ali no local daquele. Galera, quem quiser fazer o curso de manutenção em videogame. É só procurar meu telefone na descrição do vídeo aí, tá? É uma profissão rentável. E quem gosta de trabalhar com a eletrônica, é a melhor coisa. Eu gosto de trabalhar com a eletrônica. Eu gosto do que eu faço. Olha só, galera. Tirei aqui o resistor. Vou deixar ele de lado aqui. Agora vamos tirar de outra fonte. Vamos tirar agora o LD 5760. Que é esse aqui, ó. Responsável pelo stand-by. Então vamos lá, galera. Desculpa aí, o telefone tocou. Deixa eu desligar ele aqui pra não atrapalhar a nossa aula. Pequena aula aqui agora. Então vamos lá, galera. Deixa eu colocar uma solda aqui. Comecei. Pra ficar mais fácil tirar ele, né? Prontinho. Vou ligar de novo a estação barulhenta aqui. De ar quente. Pronto. Tirei o seriente. Deixa eu colocar ele aqui. Daqui a pouco faz a limpeza nele. Deixa eu desligar aqui a máquina barulhenta. Vou colocar o resistor que eu tirei agora a polpa, ó. Aqui do lado também. Então vamos começar a fazer o trabalho certinho aqui agora. Bom, galera. Vamos limpar agora o CI stand-by. Que é esse aqui. Deixa eu tirar esse resíduo de solda que tem nele. Pronto. Pronto. Deixa eu limpar o outro lado. Que é essa borra de solda aqui. Pronto. Bom, é... Todo o CI tem um lado, que é o pino 1, né? Então o pino 1 é esse aqui, ó. Deixa eu centralizar ele aqui, galera. Pra vocês conseguirem enxergar legal. Pronto. Descentralizado. Deixa eu ligar de novo a máquina barulhenta aqui. Eu falo barulhenta porque tem até pessoas que reclamou do barulho dela. Não, olha, galera. Tô fazendo um vídeo aqui, não cobro nada por isso. E tem pessoas aqui no canal que já reclamou até do barulho da máquina. Impressionante. Prontinho, hein, galera. Não pode aquecer muito, não. Senão estufa a placa. Agora vamos colocar o resistor que eu tirei, ó. Deixa eu desligar a máquina aqui. Pra parar esse barulho chato aí. Pronto. Deixa eu ver se tá aqui. Descriva um pouquinho. O resistor agora, galera, vai ficar aqui, ó. É o R1. Deixa eu limpar esse ponto aqui. Pronto. Pronto. Soldei aqui o primeiro terminal, agora vamos soldar o segundo. Prontinho, galera. Soldado certinho. Então vamos ao resumo aqui sobre essa fonte, então, galera. De PS4. Fusível. Funcionando perfeitamente. Geralmente, quando tem uma fonte queimada, que o fusível está intacto, perfeito, isso é muito mal. Eu preferia que tivesse estourado. Então, o que que aconteceu aqui? Queimou. Abriu o resistor, né? De 16R. Abriu o bichinho aqui. E também, o CI Standby. Que é esse aqui, ó. Que é o original dele. É esse aqui. É muito pequenininho. Deixa eu ler pra vocês, que a câmera não vai pegar. Ele é um DAP 046. Deixa eu colocar de lado aqui. Então eu troquei esses dois componentes, galera. O resistor E o CI Standby. Como eu não tinha esse DAP original, eu usei aqui um LD5760. É a mesma equivalência, tá, galera? Então vamos montar essa fonte agora. Deixa eu tirar aqui. Arrumar um pouco essa bancada aqui. Vamos montar a fonte agora. Galera, quando vocês não acharem o componente original, principalmente dessas fontes de PS4. Eu tenho um vídeo meu anterior aí, que eu arrumei uma fonte de um PS4 Pro. Poucos dias que ele chegou aqui no Brasil. Poucos dias de lançado aqui no Brasil. Então, ou seja, ia ser muito mais complicado eu achar algum componente pra ele mesmo. Só que queimou um componente lá, que eu olhei a tabela comparativa, comparativa e achei um equivalente. Aí troquei e o videogame tá funcionando, como vocês podem ver no vídeo aí, ó. Deixa eu só montar essa fonte aqui. Pronto. Deixa eu pegar agora o PS4 pra gente fazer um teste nele aqui. Deixa eu colocar ele aqui de lado. Vamos lá. Deixa eu ligar aqui o cabinho dela. E encaixar aqui. O videogame chegou aqui sem ligar, galera. Igual vocês viram no começo do vídeo aí. Então o defeito era na fonte. Mas mesmo assim, eu ainda vou dar uma geral nesse videogame para o cliente, tá? Eu vou trocar a pasta térmica dele. Vou fazer uma limpeza geral. Deixa eu ligar aqui agora o cabo HDMI. O cabo de força. Deixa eu só colocar aqui os componentes que eu troquei pra vocês darem uma olhada. Olha só. O 6 em Standby. E um resistor de 16R. Deixa eu colocar mais pra cá. Pronto. Agora eu vou ligar pra vocês darem uma olhada e ver se funcionou. Até mesmo pra mim também saber se funcionou, né? Hum, galera. Muito bom. O bichinho já ligou. Vamos ver se ele gera imagem agora? Se era só o problema da fonte mesmo? Então olha só. Como vocês podem ver, o CI Standby, que está aqui. e o resistor que estava aberto. Que é esse aí, ó. Ele deu a luzinha azul ligando normal. Vamos ver agora se ele passa pra branca. Ó, passou pra branca e agora deixou virar a imagem ali na televisão pra vocês verem se funcionou perfeitamente. Olha lá, o videogame foi desligado de forma errada, né? Já deu imagem. Mais um videogame funcionando, galera. Olha lá, ó. Olha o camaradinho aí funcionando. Galera, obrigado vocês terem assistido esse vídeo aí, tá? Eu estou priorizando agora fazer vídeos de fonte problema de fonte. Porque teve alguns inscritos aí que me pediu pra eu fazer mais vídeos sobre fontes de videogame. Então, atendendo aí a um inscrito que me pediu, eu resolvi fazer mais esse vídeo aqui. Eu estou cheio de serviço, na verdade, seja dita. Tem vários outros serviços aqui, vários outros videogames aqui. Novos, usados, antigos, os novos aparelhos. Mas eu resolvi dar prioridade essas fontes. Galera, curtam o vídeo, compartilha, dá um joinha aí. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer na descrição do vídeo aí. E ajuda a divulgar o canal aí, galera. Só assim eu consigo fazer mais vídeo pra vocês aí, tá, galera? E quem quiser fazer o curso de manutenção em videogame, vou deixar o meu telefone na descrição do vídeo. Obrigado, galera. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí